Primeiro candidato do Bloco de Esquerda por Aveiro, Moisés Ferreira. Boa noite, camaradas. Boa noite a todas e a todos. Tem sido uma campanha fantástica, aquela que nos trouxe até ao dia de hoje. Temos calcorriado o distrito, de norte a sul, como tinha de ser. Temos falado com muita gente, como tinha de ser. Temos ouvido muitas palavras de incentivo, como queremos que seja. Temos acumulado força, redobrado a força do Bloco, como vai ser também no dia 10. Tem sido uma campanha fantástica e isso nota-se nesta sala, que está cheia, não só de camaradas, de amigos, de pessoas, mas está cheia de energia e de luta. Tem sido uma campanha fantástica e eu queria começar por agradecer a todas e a todos que a têm feito. No distrito, no país, mas se me permitem, particularmente no distrito de Aveiro, a todas as pessoas que no dia a dia fazem esta campanha, tiram do seu tempo para fazer militância, para construir solidariedade, para construir força para o Bloco e sim, no dia 10 vamos ter um grande resultado. Faltam três dias, três dias para o final da campanha. Faltam cinco dias para votarmos. Faltam cinco dias para elegermos pelo distrito de Aveiro. E faltam seis dias para, com a força redobrada que o Bloco de Esquerda vai ter nas urnas no dia 10 de março, nós abrirmos um novo caminho no país, para um novo projeto político, para uma nova governação e sim, para um novo futuro para este país. Faltam seis dias para o fazermos. E até lá, vamos porta a porta, vamos pessoa a pessoa, vamos voto a voto, estamos a crescer, vamos continuar a crescer, vamos conquistar todos os votos que estão ao nosso alcance, e sim, vamos eleger no distrito de Aveiro. Nós temos visto, ouvido, nos últimos dias, aquilo que é a direita. Aquilo que a direita tem para dizer para o país. Caiu uma máscara e eles dizem agora, finalmente, ao que vem. É como se, numa manhã, os líderes da ADES, o Ponto de Luís Montenegro e Nuno Melo, tenham dito um para o outro, e se nós mostrássemos ao país que a única coisa pouco recomendável que nós temos aqui não é só Gonçalo da Câmara Pereira. Vamos mostrar ao país que ele não é a única coisa recomendável que nós temos aqui na ADE. Então, começaram a tirar esqueletos do armário, enfim, tem sido um desfile de esqueletos, como nós temos visto. Começou por Passos Coelho, o doutor Austeridade. Acho que fazemos jus a tratá-lo assim. Doutor Austeridade, agora em versão mais xenofobia. Continuou por Paulo Núncio. Paulo Núncio, que teve uma ideia fantástica, que é e se voltássemos a criminalizar as mulheres por decidirem sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre a sua maternidade? Mas continuou o desfile. Veio Cabeça de Lista de Santarém, a dizer que isto das alterações climáticas é tudo uma conspiração da extrema-esquerda, e Durão Barroso, aqui também, no Europarque, a dizer uma coisa, enfim, extraordinária, que o PSD e o CDSPP deveriam ter orgulho do que fizeram na Troika. Deveriam ter orgulho daquilo que fizeram no tempo da Troika. Portanto, Durão Barroso, que arrastou o nome de Portugal para uma guerra vergonhosa na invasão ao Iraque, veio aqui ao Europarque dizer o PSD, o CDS, a AD, a direita, tem que ter orgulho nos cortes que fez nas pensões. Tem que ter orgulho nos cortes que fez nos salários. Tem que ter orgulho no combate que fez aos direitos. Tem que ter orgulho da austeridade. E é só isto que a direita tem para dizer ao país. Austeridade, crise, combate aos direitos, é só isto o programa da direita em Portugal. E nós até percebemos que a aparição de Passos Coelho tenha feito bater uma saudade na outra direita também. Rui Rocha, que já votou em Passos Coelho, mesmo já depois da austeridade, do governo da Troika, aproveitou este momento de vale tudo e veio dizer bem, se calhar já agora também desbaratávamos a Caixa Geral de Depósitos. Por que não? Já agora também baixávamos o IRC à banca. Por que não? André Ventura também tem uma certa saudade, como nós sabemos, mas esse anda um bocadinho mais atascado no escândalo de financiamento ao Chega e já agora era bom que o esclarecesse. Mas isto é aquilo que a direita tem para oferecer para o país, só crise atrás de crise. Só crise atrás de crise. Mas a maioria absoluta do Partido Socialista, os dois anos do Partido Socialista, os dois últimos anos do Partido Socialista, também foram uma sucessão de crises. A crise na habitação, a especulação desenfreada que o Partido Socialista não pôs travão, nunca quis pôr travão, o maior aumento de rendas dos últimos 30 anos feitos por quem? Pelo governo do Partido Socialista. A crise na escola, 40 mil alunos ainda sem, pelo menos um professor ou alguma disciplina. A crise climática, em que, enfim, o ambiente é muito importante, mas for preciso dar um jeitinho para um negócio, seja um data center, seja uma exploração, é o data center ou a exploração que fica sempre acima do ambiente. Mas a crise na saúde também. A crise na saúde é uma marca indelével da maioria absoluta do Partido Socialista. A crise na saúde é nós termos um número recorde de pessoas que não têm equipa de saúde familiar. Não têm médico de família, não têm enfermeiro de família, não têm ninguém nos cuidados de saúde primários para os atender. A crise na saúde foi a sucessão de encerramento de urgências. Encerramento atrás de encerramento de urgências. Gerais, cirúrgicas, obstétricas, ginecológicas, pediátricas, todas as urgências a encerrar. A crise na saúde é agora um novo exemplo que o UPS quer aplicar no Serviço Nacional de Saúde, que é de porteiro à porta. Agora, as pessoas, pelos vistos, são barradas. Não podem entrar no hospital de qualquer forma. Hoje, devem ter visto no hospital de Vila Nova de Gaia, mas também está a ser aplicado aqui no hospital de Santa Maria da Feira. Crianças, mães e pais que chegaram com crianças às urgências e os hospitais disseram não, não pode entrar. Isto é um hospital público? Sim, é, mas não pode entrar. Porquê? Porque não vem referenciado. Tem que ligar ao SNS24. E houve um caso absurdo aqui, em Santa Maria da Feira, que a pessoa teve que sair do hospital para ligar ao SNS24, para ser referenciado e para poder entrar no hospital. Porque o SNS do Partido Socialista agora tem porteiros. Já não se pode entrar livremente. Mas houve um caso ainda mais dramático, em Vila Nova de Gaia, onde uma mãe com um filho se deslocou à urgência pediátrica e teve que ir embora. Da urgência pediátrica. Ninguém viu. Ninguém triou a criança. Ninguém viu. Se era grave, se não era grave, não interessa. Não telefonou à Saúde24, não entra. É uma vergonha. O Partido Socialista tem este selo. A maioria absoluta do Partido Socialista tem este selo, que é a crise no Serviço Nacional de Saúde. E quando nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde e vemos que o problema é a falta de profissionais, o SNS, o PS, olha para o Serviço Nacional de Saúde e diz o problema é haver utentes. O problema é haver utentes no Serviço Nacional de Saúde. Não é não haver médicos, não é não haver enfermeiros, não é não haver psicólogos. O problema é que estas pessoas querem vir ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vamos fechar as portas. Vamos barrar as portas. Pois não pode ser assim. E não vai ser assim. Não vai ser assim. É também por isso que nós estamos aqui para no dia 11 de março dizer não vai mais ser assim. Acabou o tempo das crises. Sejam da AD, seja do PS, acabou o tempo das crises. Porque nós não estamos condenados, nós não estamos condenadas a escolher entre a crise da direita ou a crise da maioria absoluta do Partido Socialista. Este país não está condenado a viver em crise atrás de crise. Crise atrás de crise. Anos atrás de ano. Década atrás de década. Não estamos condenados a isso. E é por isso que eu queria falar sobre voto útil e sobre as e os indecisos. Há muitos poderão decidir eleições importantes e gostava de dizer o seguinte. O voto útil é aquele que responde aos problemas da nossa vida. O voto útil não é para ver quem fica em primeiro. O voto útil é aquele que nos resolve o problema da habitação, é aquele que nos resolve o problema da saúde, é aquele que nos resolve o problema da cultura. Queres uma casa que possas pagar? Vota em quem diz que vai fixar rendas, vai tabular rendas, vai combater a especulação, vai baixar os juros do crédito à habitação. Eu voto no bloco. Esse é o voto útil. Queres um salário que dê para viver, vota em quem diz que vamos já aumentar para 900 euros em 2024 e aumentar sempre a partir daí acima da inflação para que a inflação não coma os nossos salários? Voto útil, eu voto no bloco de esquerda. Queres justiça na economia? Vota em quem diz que um qualquer CEO não pode ganhar 100 vezes mais do que o seu trabalhador. Vota em quem diz que um especulador tem que pagar, que o offshore tem que acabar e que a fuga aos impostos tem que acabar também. Esse é o voto útil, eu voto no bloco de esquerda. Queres um SNS de qualidade? Vota em quem diz que nos centros de saúde tem que haver psicólogos, nutricionistas, médicos e enfermeiros para toda a gente e que não põe porteiros à porta do Serviço Nacional de Saúde. O voto útil é no bloco de esquerda. Queres uma sociedade de pleno direito? Então vota em quem diz que não aceita nenhum passo atrás, que não aceita a perseguição das mulheres, que não aceita a perseguição das pessoas LGBTQIA+, que não aceita nenhum passo atrás e olha para o futuro. É o voto no bloco de esquerda, é o voto útil no dia 10 de março. Voto útil, é o voto nesta esquerda, é a esquerda que elege no distrito de Aveiro e é a esquerda que pode fazer a diferença no dia 11 de março. o voto útil para não permitir os avanços da direita, para não permitir a crise do PS. Vocês já sabem como é, é esquerda, é bloco, é bloco de esquerda. é o voto útil, é esquerda, é o voto útil, é o voto útil.